Fragmentos de Umbanda 15 Umbanda não é só para praticar, é sim também para estudar. Alguém acha que nossos guias aprenderam o que sabem sem estudar? Apenas o conhecimento, a informação, cultura, doutrina e teologia de Umbanda podem nos tirar do atual estado em que muitos ainda sentem na pele o preconceito e a discriminação. O saber não ocupa espaço. Precisamos de aprendizado constante. Parabéns a todos os umbandistas que estudam a sua religião além, claro, de praticá-la com amor e devoção. Eu sou Alexandre Cumino. Esse texto é do livro Fragmentos de Umbanda da Editora Madras. Axé. Oxalá em mim, saúda Oxalá em você.